Eu sonhei que te beijava e até me apaixonei Todo sonho que passou, ilusão quando acordei Eu sonhei que te beijava e até me apaixonei Todo sonho que passou, ilusão quando acordei E agora acordado sofro a desventura daquela sublime paixão Esperança que se foi, saudade que ficou, hoje sofrendo de amor Eu sonhei que te beijava e até me apaixonei Todo sonho que passou, ilusão quando acordei Eu sonhei que te beijava e até me apaixonei Todo sonho que passou, ilusão quando acordei E agora acordado sofro a desventura daquela sublime paixão Esperança que se foi, saudade que ficou, hoje sofrendo de amor